Glória a Deus, hoje é 1º de março, estamos nesta terça-feira iniciando o terceiro mês do ano e o Senhor continuará conosco sempre. Quem nos guardou em janeiro e fevereiro nos guardará em março, não precisamos temer. E vamos ao devocional do peregrino rumo ao céu de hoje. Quem é vencido fica escravo do vencedor. Temos em nossa vida muitos inimigos que se valem de nossas fraquezas para querer assumir o controle de nossa vida. Quantos nem sequer têm um processo criminal, mas vivem presos? Aparentam estar livres, mas estão presos? Existem prisões que são visíveis. Quem é vencido pelo álcool fica escravo dele. Quantos pensam que podem brincar com fogo sem se queimar? Muitos começaram assim com relação ao álcool e às drogas e hoje são escravos. Pensaram que poderiam conhecer, curtir e depois deixar, subestimaram o inimigo e foram presos por ele. Na segunda carta de Pedro vemos o apóstolo combatendo os mestres gnósticos, que diziam que eram livres, mas que na verdade estavam presos em suas filosofias que incentivavam o pecado. Lemos, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos à corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Segundo Pedro, capítulo 2, 19. Aí está. Quem é vencido vai fazer tudo o que o vencedor manda, pois é seu escravo. Outros são escravos à devassidão. Casamentos que foram destruídos porque a devassidão dominou um dos cônjuges, levando a frieza ao leito conjugal e buscando a satisfação fora do casamento. Assim o escravo cedeu a pressão do seu senhor que o venceu e o dominou. Também quantos não são escravos o dinheiro? A avareza os domina tanto que para ter mais dinheiro será corrupto, puxará o tapete dos outros. E existem aqueles que honestamente ganham o seu dinheiro, mas nem conseguem usufruir do dinheiro. Tamanha mesquinharia que os dominou. Esses já são escravos e farão tudo o que o mamou mandar. Mas, além desses, existem outros senhores querendo dominar a tua vida. Eles trabalham no campo das emoções, os sentimentos. Quantos não foram vencidos para a tristeza? Hoje são depressivos, não têm vontade mais de nada. A vida perdeu o brilho, desânimos dominou. Outros vivem sendo escravos ao negativismo. Sempre tem uma palavra negativa nos lábios, chamando maldição para si mesmo. Também existem aqueles que caíram no laço do ódio, do rancor. Esse senhor chamado ódio, rancor, trabalha contra a própria pessoa, fazendo que a cada dia ela seja corruída por esse sentimento que a aprisiona e a impede de ter uma vida com o próximo e também com Deus. Também existem aqueles que são escravos da incredulidade. E o senhor incrédulo tratará de cegar a pessoa para qualquer toque de Deus na vida da pessoa, a ponto de existir explicação para tudo. E quando não se tem explicação, ela simplesmente buscará o colo do senhor em credulidade, pois é escravo. E não consegue, em muitos casos, não quer deixar esse senhor. Outros são escravos do ciúme. Isso tanto no campo sentimental e profissional. No campo sentimental, o senhor ciúme não deixa a pessoa ser feliz e ter paz. No campo profissional e pessoal, o senhor ciúme faz com que a pessoa até mesmo fique endividado para não dizer que o amigo ou alguém da família está financeiramente à frente dele. Também o medo é um grande escravizador. Existe o medo saudável, que nos faz proteger a nossa vida. Mas existem as chamadas fobias, que impedem a pessoa de ser tudo o que ela tem capacidade para ser. Eles são alguns dos senhores que escravizam a pessoa. E eles têm uma grande ajuda, que é de nós mesmos. Tudo isso existe porque dentro de nós há uma predisposição a alguns desses escravizadores. E fatores externos os despertaram dentro de nós, pois são inclinações de nosso ser caído e inclinações carnais. A pergunta é, existe uma saída? Existe esperança? A saída começa quando se admite que é escravo. Esse é o primeiro passo. O doente, quando não admite que está doente, não aceitará o tratamento. Portanto, em primeiro lugar, devemos deixar o orgulho de lado, que é outro escravizador e dos mais fortes, e dizer, preciso de ajuda. Existem, como sabemos, muita ajuda solidária, como os AA, Alcoólicos Anônimos, onde através de compartilhamento das lutas contra o álcool, as pessoas encontram um conforto mútuo. E assim um estímulo por saberem que não são só elas que estão escravizadas. Assim também no campo das drogas. Bem sabemos também da ajuda profissional de psicólogos e psiquiatras, que tem trazido grande ajuda, pois Deus deu ao ser humano a capacidade para se ajudar em compreenderem melhor os seus escravizadores, a fim de serem livres dele. Além dessas ajudas, é claro que temos a principal ajuda, que é o nosso Deus. Abaixo dele existem todos os recursos humanos, mas a ajuda divina é indispensável para toda e qualquer escravidão. Afinal, ninguém vencerá o Senhor em credulidade se não for através de Deus. Se o desânimo está querendo dominar, o Senhor Jesus Cristo disse essas coisas, vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tens de bom ânimo. Eu venci o mundo. Evangelho de João 16, 13 Nosso Senhor Jesus Cristo tinha tudo para ser derrotado pelo desânimo. Até mesmo foi um discípulo quem o traiu. Ele poderia também se entregar ao rancor e ao ódio, mas venceu tudo isso se entregando ao amor do Pai. Temos que nos entregar a Jesus Cristo, ao seu perdão e amor. Só assim poderemos também perdoar. Não deixe o Senhor ódio, rancor e impedir você de ter uma vida real com o Senhor Jesus Cristo. A força que você busca para vencer está no valente Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica com insegurança a todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe desvide os despojos. Lucas 11, verso 21 e 22. Esse mais valente é o Senhor Jesus Cristo. Tantas são as escravidões. Mas esse valente é aquele que tem o poder para nos dar a vitória. E isso começa com a entrega e permanência de nossa vida sob as mãos dele. Ser escravo é triste. Se entregue ao Senhor Jesus Cristo. Tome essa decisão que você verá todos aqueles que te escravizam cair aos teus pés. Tenha uma vida de oração. Busque se alegrar no Senhor Jesus Cristo. Istoração é uma grande terapia que Deus nos deu. Sempre seja sincero com Deus. Nunca se conforme com situações que você sabe que estão te afastando de Deus. Ah, se fosse simples assim. Se você ouviu essa voz, é a do escravizador. Querendo que você continue como está. Talvez ele te lembre das vezes que você tentou e não conseguiu. Mas você só vai perder se desistir. Não desista da fé. Assim a vitória virá. Se pois o Filho vos libertar verdamente, sereis livres. João 8, verso 36. Oremos, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em teu nome peço a Deus Pai, com a ajuda do Espírito Santo, que em minha vida eu posso estar sempre orando, falando contigo e que o Senhor esteja me curando a cada dia. Que toda algema que quer me ver longe de ti caia por terra. É o que eu desejo de todo o meu coração. Em ti, Senhor Jesus, eu sou livre. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus. Amém. Palavra poderosa para nós. Vamos louvar a Deus. Vamos adorar. Vamos nos apegar ao Senhor. O Senhor vai nos dar estratégias. Nós vamos vencer os gigantes. Nós vamos vencer os inimigos. Porque o mais valente é o Senhor Jesus. Não desista. Siga batalhando. Eu vou assinar o perigo no Romão ao Céu de hoje. Fica por aqui. A noite é reflexão da noite. Você já é mais que vencedor. Não se entregue. Não se cale. Avance. Adore. Louve. Você já venceu. Em nome de Jesus. Porque todos aqueles que estão batalhando já estão com a vitória. Porque eles não desistem. Eles não entregam os pontos. Amanhã, estamos de volta. É noite é reflexão. Até lá, se você quiser. Tchau, tchau.